Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje o seguinte, pra quem não viu, ontem postei um shorts aqui no YouTube falando exatamente do encerramento dos servidores oficiais da Nintendo, do Nintendo Wii U e do 3DS, que se ainda não aconteceu, vai acontecer ainda hoje, dia 8 de abril de 2024, beleza? E saiu exatamente esta notícia, que esse anúncio no próprio site da Nintendo, que é exatamente o anúncio de descontinuação dos serviços online pra essas duas plataformas, né? Então, às 16 horas PDT do dia 8 de abril, no caso hoje, os servidores serão encerrados, que vai dar exatamente às 8 da noite aqui no Brasil, né? Então aí o seguinte, já fiz um vídeo sobre a Pretendo Network, que é exatamente o servidor alternativo para o Nintendo Wii U, mas o vídeo tá um pouco desatualizado, então resolvi fazer esse outro vídeo, exatamente mostrando aí o tutorial mais novo e tudo mais, e apenas reforçando, né, que você não precisa parar de jogar online no seu Wii U. A Pretendo Network está caminhando para um caminho que vai fazer aí praticamente tudo, né, que a Nintendo Network fazia antes no Wii U, beleza? Pretendo em breve trazer um tutorial para o 3DS também. Então estamos aqui no site da Pretendo Network, mas antes vamos voltar aqui para o console. Pessoal, e o seguinte, tô aqui com o meu único usuário, eu apaguei o meu outro da Pretendo que eu tinha, exatamente para exemplificar, esse meu usuário aqui é minha conta da Nintendo Network, né, então a partir de hoje à noite não vai funcionar mais, e eu preciso que vocês tenham o aroma rodando aí no Wii U para fazer isso funcionar, beleza? Então é o seguinte, como saber se eu tenho o aroma? Aperte a seguinte combinação, L para baixo menos. Se aparecer esse menu aqui, sinal que você tem o aroma instalado no seu Wii U, que é o desbloqueio mais atual, né, para o Nintendo Wii U. Se você tiver algum mais antigo, como por exemplo, o tiramisu, ou qualquer outro ainda mais antigo, né, você precisará atualizar aí o seu desbloqueio para o aroma, para conseguir continuar jogando online, né, pela Pretendo Network, já que qualquer outro desbloqueio já está desatualizado, então para eles não vale a pena manter ali o servidor rodando nesses desbloqueios, né? Super simples, colocar o aroma, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que fiz, beleza? Bom, bora voltar para o computador. Pessoal, e aqui o seguinte, estou na página da Pretendo Network, então aqui tem todo o tutorial mostrando como instalar, vou seguir passo a passo com vocês, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição, mas é só digitar pretendo.network. Então aqui embaixo tem o progresso também do servidor, então aos pouquinhos eles vão implementando novas funcionalidades e tudo mais, então olha só, suporte a novos jogos, eu imagino que os principais sejam o Mario Kart 8, que funciona praticamente tudo, né? Tem também o Super Mario Maker do Wii U, tem também o Splatoon, e também vários jogos aí do 3DS também, além dos próprios serviços da Nintendo Network. Mas vamos lá, como é que eu faço para instalar aqui a Pretendo Network no meu Wii U? Vou vir aqui em documentação, instalar a Pretendo, e aqui olha só, nós temos instalar, E aí tem o tutorial de como instalar no Wii U, no 3DS, e também no Semu e no Citra, né? Que são os emuladores, Semu de Wii U e Citra de 3DS. Uma coisa que é bem legal da Pretendo Network é que tipo, antes para você jogar online no emulador com seus amigos, você precisava fazer o dump da NAND do Wii U, hoje você não precisa, basta criar uma conta na Pretendo Network, que quem está jogando no emulador consegue se conectar com quem está jogando no console. Em breve trarei um vídeo sobre isso, o que eu acho uma ideia excelente, né? Trazendo o pessoal do emulador para dentro do servidor também. E pessoal, antes de prosseguirmos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui o meu Wii U, eu vou tirar o SD Card dele, vou conectar no computador, beleza? Então olha só, o meu SD Card é exatamente esse daqui, então vamos lá. Estamos aqui então no guia de instalação do Wii U, vamos descendo aqui, que já está na ordem, né? Primeiro de tudo, vamos baixar aqui o RCE Patches. Então aí é o seguinte, para instalar esse arquivo, vou clicar exatamente aqui onde está roxinho, né? Que vai levar a página do GitHub, beleza? Então nós vamos baixar o RCE Patches.wps. Vou vir aqui no GitHub, e olha só, já veio aqui para a versão mais atual dele, no caso a 1.1. Então eu vou clicar aqui em RCE Patches.wps, só clicar que ele vai fazer o download aqui, beleza? Então aí é o seguinte, assim que eu fiz o download desse arquivo, eu vou entrar no meu SD Card, exatamente nesse diretório aqui, ó. Então vamos lá, entrei no SD, vamos em Wii U, agora Environments, Aroma, e agora Plugins, ok? E aí vou pegar exatamente esse arquivo que foi baixado, que é o RCE Patches, e vou arrastar para cá, ó. Exatamente para essa parte de Plugins do Aroma, beleza? Então veja só, está bem aqui agora, RCE Patches.wps, beleza? Então o arquivo já está bem aqui, podemos prosseguir. Descendo aqui agora, vamos na parte Connecting to Pretendo, né? Conectando aí a Pretendo Network. E aí o seguinte, olha só, tem duas versões, tem a versão estável, e tem a versão Bleeding Edge, que seria algo como borda sangrenta, enfim, um negócio mais dark. Confesso que não sei exatamente o que muda, já que nunca testei, mas de qualquer forma eu recomendo que vocês peguem aqui a versão estável, né? Exatamente por ser estável, beleza? Então nós vamos vir aqui exatamente onde está em roxo, né? Eu tinha traduzido para o português, mas a tradução está meio zoada aqui. Vamos lá, até a versão mais recente do Inkey. Então vamos vir aqui, versão 2.3.0. Olha só, vamos apenas baixar esse arquivo Inkey.pretendo, beleza? Assim que baixar, vamos voltar aqui na pasta Plugins, exatamente a mesma pasta que nós passamos o RCE Patches. Vou pegar aqui o arquivo Inkey.pretendo, .wps, só arrastar para cá e beleza, olha só, o arquivo está bem aqui. Então nesse momento nós terminamos de passar os arquivos aqui para o SD Card, beleza? E aqui agora então nós devemos criar uma conta da Pretendo Network, ok? Você pode criar tanto pelo Wii U como aqui pelo site. Eu vou criar pelo próprio site mesmo, já que eu já estou aqui no computador. Vou vir aqui nesse bonequinho aqui em cima. e aí veja só, temos aqui uma página de login, vou vir aqui em não tenho uma conta e aí vamos colocar aqui as credenciais para a gente criar uma conta, né? Pessoal, beleza? Então olha só, acabei de criar aqui a minha conta, né? Da outra vez eu não tinha conseguido, hoje eu consegui colocar o meu usuário Lima 112. Então aí, basta criar uma conta normal, assim como você cria conta em qualquer outro lugar mesmo, que você vai chegar exatamente nesta página aqui. você ainda não consegue alterar aqui as preferências de usuário, né? A única coisa que você consegue fazer no momento é aprimorar a conta para uma conta aqui de, tipo, ajuda, né? Aos desenvolvedores e tudo mais. Você pode virar um beta tester para testar novidades do servidor. Mas aí é isso. Depois de criar a sua conta aqui, basta voltar para o Wii U e logar na sua conta como se fosse uma conta da Nintendo Network normal. Quem quiser me adicionar, sinta-se à vontade para me adicionar aqui, minha Pretendo Network ID, exatamente Lima 112. Beleza? Pessoal, outra coisa bem interessante que eu estou vendo aqui no tutorial é o seguinte, olha só. Exatamente, transferindo dados salvos para a sua conta da Pretendo Network. Você não vai conseguir logar com o seu usuário da Nintendo Network na sua conta da Pretendo Network. Exatamente porque são serviços diferentes, né? Então, os saves que você tem ali no seu usuário não serão acessíveis de outro usuário. Tendo em vista isso, eu acho muito importante você transferir os seus saves de um usuário para outro para você conseguir continuar jogando ali do seu novo usuário da Pretendo Network. Beleza? E isso pode ser feito através desse aplicativo aqui, ó. O Save Me. Então, vamos baixar a versão mais recente dele aqui, mais uma vez roxinho, né? Vamos descer até essa parte, transferindo dados salvos para a sua conta da Pretendo Network. Vamos baixar a versão mais recente do GitHub. Então, nós temos aqui o Save Me. E aí, veja só, nós temos duas versões aqui, né? Uma versão para o Aroma e uma para o Homebrew Launcher ali do Tiramisu. Mas, como já estamos usando o Aroma, eu vou baixar essa versão aqui do Aroma, lógico, né? Então, vamos só esperar baixar aqui, beleza? Já baixou. E aí, o seguinte, vou só abrir, né, o arquivo que foi baixado, exatamente esse, e tem apenas um arquivo, save me.wuhb. que é exatamente o formato ali de aplicativos para o Aroma, beleza? Voltando aqui no meu SD Card, eu vou voltar até a raiz dele. Então, estou aqui em este computador de novo, vou abrir o meu SD Card, está bem aqui. Agora, então, vou entrar na pasta Wii U e depois em Apps. Então, vai ser exatamente aqui dentro da pasta Apps que eu vou pegar esse arquivo save me.wuhb e arrastar para cá, beleza? Ele vai ficar solto aqui desta forma. Repare que já tem até outros aplicativos .wuhb aqui, beleza? Inclusive, o Nuspli, né, que agora só é compatível com o Aroma, beleza? Se você não viu o vídeo que fiz sobre isso, confere lá. Pessoal, nesse momento, então, vamos finalizando a parte aqui no computador e aí vamos lá para o Wii U exatamente para logarmos na conta ou até mesmo criar uma nova conta, se você desejar criar pelo próprio Wii U. Vamos ativar o serviço online, obviamente, vamos testar ali no Mario Kart, né, para a gente jogar o Mario Kart online e também depois vamos transferir os saves de um usuário para o outro, né, para conseguirmos continuar usando ali na Pretendo Network, beleza? Pessoal, de volta aqui ao Wii U, vou só conectar o meu SD Card nele, logo em seguida vou só ligar aqui o console. Pessoal, vê aqui agora o seguinte, esse nome exatamente está aqui identificação do Nintendo Network, esse nome aqui embaixo é exatamente o seu código de identificação ali da sua conta, né, repare que em momentos antes nesse vídeo essa minha conta aqui estava Lima 112, agora eu mudei esse nome exatamente porque a minha identificação da Nintendo Network era Lima 112, a da Pretendo Network que eu criei também era, então era igual, aí o que eu tive que fazer? eu tive que editar esse nome aqui via FTP exatamente para conseguir adicionar a outra conta, já que se eu tenho a conta com uma identificação no console e eu tento adicionar outra conta com a mesma identificação, mesmo sendo uma da Nintendo Network e outra da Pretendo Network dava erro, né, então eu não consegui adicionar duas contas Lima 112 aqui, mesmo sendo de servidores diferentes, né, então simplesmente editei, posso fazer um vídeo sobre isso, mostrando como faz certinho se vocês desejarem, beleza? Então aí vamos agora prosseguir, né, com o login ou a criação da conta, vou vir aqui em adicionar usuário, vamos prosseguir aqui agora no Gamepad, né, já que não aparece na TV isso daqui, próximo, 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 você já possui uma identificação da Pretendo Network no caso, né, que sempre vai falar Nintendo Network, mas a partir de agora tudo vai ser na Pretendo Network. Então no caso eu já tenho, criei no computador, vou clicar em sim, se você não tiver e desejar criar no console, você clica em não, que vai aparecer exatamente ali o passo a passo pra você criar, pra você colocar suas informações, a senha e tudo mais, né, então vou só logar na minha, eu tenho, clico em sim, beleza, próximo, eu vou vincular ao meu console, né, clico em sim, beleza, próximo, e aí veja só, fazendo as alterações nas informações do usuário via FTP, mesmo com o mesmo nome, agora ele deixa, né, eu vincular aqui essa identificação da Nintendo Network, no caso, pretendo a outro usuário, então clico em sim, agora eu vou só registrar um mi, no caso, eu já criei o meu, se você não tiver, basta criar um novo aqui agora, então ok, vou escolher um existente, e aí no caso, eu já tenho esse daqui, né, vou só registrar, mídia usuário registrado, né, clico em ok, agora vamos só aguardar mesmo, só mais algumas informações, controle dos pais, não, beleza, agora vamos para o menu Wii U, e aí beleza, vai fazer login na Pretendo Network, olha só, vocês podem ver que é um novo usuário, se passou daquela página, é porque fez login com sucesso, beleza? Bom pessoal, então estamos aqui no novo usuário, né, então olha só, os jogos, aplicativos, estão todos aqui sem estar organizado em pasta, já que isso varia de usuário para usuário, né, aqui nós temos o Homebrew Launcher, mas ele não vai funcionar aqui, né, nem o RetroArc, que está aqui também, então assim, só acho importante dizer isso, porque estamos no aroma, beleza? E aí pessoal, por fim, última coisa, vamos entrar aqui no Save Me Woodport, exatamente esse aplicativo aqui, né, e vamos fazer aqui, vamos salvar os jogos e também depois transferir aqui para este usuário, e olha só, é sempre importante dizer, né, sempre há risco de brincar o seu You, tudo que você fizer é por sua responsabilidade, beleza? Só dizendo aqui, porque a responsabilidade é sempre de quem está fazendo, eu estou só mostrando como eu fiz no meu console, né? Pessoal, e aqui o seguinte, assim que você abre o programa, se você quiser fazer backup em massa, né, de todos os seus saves, é só vir aqui, depois clicar em tudo, ele vai fazer o backup, ou então, se você desejar fazer o backup aí de um único jogo, né, ou de jogos em específico, basta vir aqui gerenciar saves, né, pode ser tanto do Wii U como do VUI, vou vir aqui no caso do Wii U mesmo, vou vir aqui, por exemplo, no Breath of the Wild, que eu sei que é um jogo que eu tenho save, né, vou vir aqui em copiar primeiramente, porque o que esse programa vai fazer? ele vai copiar o seu save para o seu SD card que está no Wii U, e depois ele vai copiar do SD card para outro usuário, né, então aqui eu vou mandar copiar primeiro, então olha só, selecionar usuário, eu vou colocar exatamente o meu usuário lá, o meu usuário antigo, né, que possui save, os outros dois que eu tenho, olha só, eles não tem save aqui, beleza? Então olha só, esse daqui possui save, eu vou selecionar o slot, slot aqui é exatamente para salvar aqui esse save, né, vou pegar aqui um slot que está vazio, vamos lá, slot 10, então eu vou salvar o save dele no slot 10, beleza? Então eu vou apertar A para mandar copiar, e olha só, está copiando, então vocês podem ver que agora o slot 10 está usado, eu vou voltar, vou vir aqui em restaurar, vou pegar aqui, selecionar o slot 10, selecionar usuário SD, então olha só, no caso aqui agora, eu vou selecionar o meu usuário que possui save, vou vir aqui para a direita, e eu sei que essa sequência aqui é exatamente do meu usuário que possuía save, olha só, ele está aqui embaixo, agora selecionar usuário, copiar para, eu vou selecionar o meu usuário que não tem save, que é o que eu desejo, eu copiar o save para lá, ok? Então olha só, está vazio, beleza? Então aí, eu vou clicar A em restaurar, vou confirmar aqui, copiar o save atual no slot livre, sim, e aí vamos apenas aguardar, terminar de copiar, beleza? Então aqui agora, olha só, parece que ele possui save, né? Estou fazendo isso aqui só com esse jogo, já que o intuito mesmo é exatamente a pretenda, né, Torque, não vou ficar muito nisso aqui, então aqui agora, eu vou apertar home para sair, e aí ele vai ficar nessa tela rosa, processando os arquivos que foram copiados, né? pode demorar um pouquinho, dependendo do número de saves que você mandou copiar. Beleza, então aí apareceu essa tela, vou só mandar fechar este software aqui, e aí o seguinte, eu vou só abrir então o meu Zelda Breath of the Wild exatamente para a gente ver, né, jogo que eu nunca abri antes, exatamente para a gente ver aqui se ele vai reconhecer o save que acabou de passar ou não. Pessoal, então veja só, o jogo já abriu aqui, e abriu no menu, para quem não sabe, o Breath of the Wild, quando você vai jogar a primeira vez, você não tem save, ele começa o jogo, né, então ele já abriu aqui no menu, sinal que nós temos um jogo salvo, né, se eu clicar aqui em continue, vai continuar aqui, então aí dessa forma você pode estar restaurando os seus saves aí no seu console. E por fim, última coisa mais esperada, vamos jogar online aqui, no caso, vou testar o Mario Kart 8. Pessoal, beleza, olha só, estamos aqui no Mario Kart, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui em online, One Player, então estamos aqui no servidor da Pretendo, vamos só aguardar, e veja só, já estamos jogando online, você quer realmente conferir se a gente está na Pretendo Network, L para baixo, menos, olha só, in-key, patching, conecto o Pretendo Network, true, se tiver true, é porque está na Pretendo Network, se tiver em false, é porque está na Nintendo Network. Então vamos só jogar aqui, uma corrida. Olha só, então tem três pessoas conectadas à Pretendo Network nesse momento, são 11h20 da manhã aqui, não temos nenhum brasileiro, né? E eu imagino que com o passar do tempo, à medida que o pessoal for descobrindo aqui a Pretendo Network, o número de pessoas online só vai aumentar, obviamente. Então vamos lá, chegamos no momento da corrida, agora somos quatro usuários online. E aí 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 Beleza pessoal, então está aí, primeira corrida no servidor, né? Da Pretendo Network aqui neste usuário, beleza? Pessoal, e por fim, apenas um último detalhe, que é o seguinte, né? Se você tiver o EnviSwap, igual eu tenho aqui, exatamente para mudar, né? Para alternar entre o aroma e o tiramisu, toda vez que você tentar entrar no seu usuário da Pretendo Network no tiramisu, ele vai dar erro, Já que Pretendo Network não é compatível com o tiramisu. Então aí, quando você mandar entrar no usuário, ele vai te pedir para relogar na conta, né? E vai mandar você pôr a senha de novo, mas independente do que você fizer, não vai dar certo, afinal, não vai conseguir se conectar a Pretendo Network. Nesse caso, então, você apenas manda voltar, que ele vai entrar aqui exatamente nesse menu, e aí você vai conseguir ter acesso a todos os seus aplicativos, Beleza? Bom, pessoal, então é isso, o vídeo ficou um pouco grande, né? Mas exatamente para deixar tudo mais explicado possível, ok? Espero que tenham gostado, aproveitem bastante a Pretendo Network, quanto mais gente online, quanto mais a gente utilizar, eu acho que é melhor ali para os desenvolvedores, que mais vai incentivar o pessoal a manter o servidor ativo, né? Então é isso aí, vamos deixar o nosso querido Wii U mais vivo do que nunca, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que me ajuda demais, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que tem Wii U, em breve vou fazer o vídeo aqui também do Semu, exatamente para jogar online, Wii U e Semu, beleza? E é isso, nos vemos no próximo vídeo, e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!